Encontrando o Mestre Interior Chega um momento na evolução espiritual de um indivíduo quando em uma busca espiritual ou filosófica este, deve chegar à conclusão, de que todo conhecimento superior, verdade superior e toda sabedoria superior, só podem ser revelados por meio de seu próprio ser. Todos nós passamos por períodos de dúvida e medo, e momentos em que a clareza parece nos iludir. Em momentos como esses, todos ansiamos por uma mão para nos segurar, ou, mais frequentemente, por uma base interior para nos apoiarmos, um lugar dentro de nós mesmos, que se erguerá e nos elevará a uma posição de força e clareza. Queremos que nossas perguntas sejam respondidas, e nossos dilemas resolvidos. Muitos exploradores da Nova Era, chamam esse fundamento interno de eu superior, ou mente superconsciente, enquanto outros se referem a esse poço de sabedoria, que reside calmamente no fundo de nossas mentes, como a consciência, ou simplesmente a voz clara da alma. Independentemente do nome que seja dado, esta parte da psique humana, é procurada com avidez porque, em um nível mais sutil, todos os humanos estão cientes, de que uma vez que esta voz interior é encontrada, compreendida e ouvida, pode-se então alcançar grande sabedoria e autodomínio. A sintonia com isso abre as portas para o infinito, e, quando se acessa o infinito, todas as perguntas são respondidas, todos os dilemas resolvidos. Os mentores espirituais podem, sem dúvida, ajudá-lo nesta jornada para o eu superior. Quem busca compreensão precisa de guias, pessoas que apareçam no momento certo do seu crescimento para, conduzi-lo a patamares cada vez mais altos. Esses guias podem ajudá-lo a evitar as armadilhas clássicas do crescimento espiritual. Ilusão, dúvida e a inocência da ignorância. Eles podem apressá-lo ao longo de lições que, de outra forma, poderiam deixá-lo permanentemente preso, suavizando o caminho com seus pensamentos e orientações perspicazes. Estando fora de você, eles podem ser objetivos e mais prontamente capazes de ver, o que está aprendendo você ou, o que você precisa aprender, para seguir em frente rapidamente. Esse feedback e direção podem ser indispensáveis, desde que o levem a uma maior consciência de seu próprio poder, e cada vez menos apego ao mentor conforme você progride. Informações escritas em livros também são importantes. Neste momento da história, somos abençoados com uma variedade e abundância inigualáveis de ensinamentos disponíveis para todos os membros de nossa sociedade. As escrituras antigas estão ao lado do livro mais recente, dando-nos a oportunidade de olhar para trás e para frente, bem como para o período mais interessante da história que se pode experimentar, a história atual. Os livros podem ser uma base maravilhosa para construir. As ideias dos grandes filósofos podem elevar você a grandes alturas. Mas por que? A sabedoria desses sábios, ou seres deve de alguma, forma ressoar dentro de você para realmente afetá-lo e expandi-lo. Se um leitor não consegue, se relacionar com uma ideia, ou reconhecer uma virtude dentro de si, como pode receber qualquer conhecimento? A sabedoria escrita só é útil, quando leva de volta a si mesmo. A forma última de conhecimento só pode vir da experiência. O que um livro diz, ou que um mentor relata, são verdadeiramente apenas palavras, até que um indivíduo chegue a um entendimento por meio da experiência direta. A experiência transcende todas as formas de aprendizado porque, nesses momentos preciosos, você está em comunhão com seu próprio ser superior. É a diferença entre admirar alegremente a Lua através de um telescópio em seu quintal, e realmente viajar para a Lua, e ficar orgulhosamente admirado em sua superfície. Somos todos exploradores espirituais, e nunca devemos permitir, que outro ser humano, faça essa jornada mágica por nós. Você pode visualizar, ouvir guias canalizados, sentar-se aos pés de grandes mestres, ou comprar seus vídeos, mas da próxima vez que estiver em crise, confie que pode aliviar sua tempestade interior. Se você tem uma pergunta que o incomoda, confie que pode perguntar a si mesmo a resposta. Sua mente responderá. Seu eu superior, sua alma, responderá a você. Acessando o interior Um exercício simples para acessar o superior, é sentar-se em uma posição confortável com os olhos fechados, respirar fundo algumas vezes, e relaxar. Quando se sentir calmo, formule uma pergunta em sua mente, faça mentalmente, e depois deixe sua mente ficar em silêncio. É importante dar a si mesmo um minuto ou mais de silêncio interior para uma resposta. Seja paciente e espere, para ver o que você recebe de volta, pode ser uma palavra ou frase, que surge em seus pensamentos, uma imagem pode surgir em sua mente, ou você pode apenas ter uma sensação. O eu superior se comunica de várias maneiras, então seja flexível e tenha a mente aberta. Quando você obtiver uma resposta, e sempre terá, pegue sua resposta e veja como ela, se relaciona com sua pergunta. Pode ser uma resposta direta ou pode guiá-lo em direção a um plano de ação. Ao trabalhar com este simples exercício diariamente, você descobrirá que seu eu superior, está sempre lhe enviando mensagens. Este exercício simplesmente permite que você, se torne receptivo a esse fluxo constante de mensagens enviadas pelo seu eu superior. Você pode fazer isso de manhã, antes de dormir, ou até mesmo andando pela rua. Experimente e observe os resultados. Com o tempo, você pode criar um diálogo com seu eu superior. Trabalhe com isso. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão.